Olá, seja muito bem-vindo. Tem edição nova de Veja saindo do forno e já disponível em todas as nossas plataformas, impressa e digital. Você acompanha a capa dessa edição especial aí na sua tela. Como é ser negro no Brasil? Pesquisa exclusiva de Veja revela um país com muito racismo e poucos racistas. Dados oficiais mostram que os negros vivem pior porque são negros, e não porque são pobres. Teste do preconceito em 85 estabelecimentos em 7 capitais traz uma esperança. Quem vai me ajudar a apresentar esses destaques dessa edição especial são os jornalistas, o editor Rinaldo Gama. Tudo bem, Rinaldo? Cláudio Rabin. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Heitor Feitosa. E lá do Rio de Janeiro, a Maria Clara Vieira. Vamos dar um oi para a Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Seja bem-vinda. Oi, boa noite, Silvio. Boa noite, gente. Obrigada. Bom, então vamos lá. Rinaldo, queria começar o papo com você. Você que compilou, coordenou todo esse trabalho, um trabalho de fôlego. São mais de 30 páginas. Me corrija se eu estiver errado. Queria que você fizesse, então, uma avaliação geral sobre todo esse material e também, na sequência, de falar sobre um teste que você mesmo participou no passado e agora, veja, resolveu fazer mais uma vez. Bem, nós estamos trabalhando nessa edição especial há mais ou menos dois meses, pouco mais de dois meses. E a ideia foi trazer para o leitor da revista exatamente o que chama a nossa capa, que é o que é ser negro no Brasil do século XXI. E, para fazer esse mapeamento, essa radiografia, a gente, desde o início, tinha em mente que era preciso trabalhar tanto com dados oficiais, que existem de várias fontes, do IBGE, do Ministério da Justiça, do MEC, que mostram em que nível se situa, em que plano se situa os afrodescendentes, negros e pardos, de um modo geral, em diversos indicadores socioeconômicos. Mas também nós queríamos ter uma apuração melhor junto à sociedade. E por isso que nós pensamos, primeiro, em uma pesquisa que nós encomendamos para o setor de inteligência de mercado da Abril, que, em parceria com uma empresa especializada em pesquisas online, que é a Mindminers, fez entrevistas com 4 mil pessoas de todas as regiões brasileiras, e tentando se aproximar ao máximo, do ponto de vista da população negra, branca e parda, para que essa pesquisa pudesse representar ao máximo aquilo que está no conjunto da sociedade brasileira. E, para essas pessoas, nós fizemos 25 perguntas, que vão desde, você acredita que existe preconceito racial no Brasil, até dados mais específicos. Você acha que as redes sociais influenciaram, contribuíram para aumentar o racismo no país? Era uma das questões. E, curiosamente, Silvio, a exemplo de uma pesquisa que foi feita nos anos 90, pelo Datafolho... Isso que é interessante dizer, né? Que esse já foi um trabalho realizado lá atrás, e aí, vamos partir para a comparação desses dados. Foi uma decisão, tanto da Abril quanto da Mindminers, essa organização da pesquisa na partida, que muitas perguntas eram incontornáveis. A gente precisava voltar a perguntas que já tinham sido feitas lá nos anos 90, e que isso, no fundo, seria muito bom, porque permitiria comparações dos dois cenários. E, de fato, tal como aconteceu no passado, mas num volume mais acentuado ainda, os entrevistados disseram, 98% dos entrevistados disseram acreditar que, sim, existe racismo no Brasil. Curiosamente, por outro lado, a equipe escolheu 11 perguntas, e, a partir da resposta que as pessoas davam a estas 11 perguntas, estabeleceu critérios de se a pessoa era preconceituosa, muito preconceituosa, ou medianamente preconceituosa. Pouco medianamente ou muito preconceituosa. E, acredite, só 1% das pessoas puderam ser classificadas como muito preconceituosas. Isso, tal como no passado, mostra, ajuda a entender, por que existe uma espécie de dissimulação, de mascaramento do racismo no Brasil. Todos admitem que existem, mas é como se o racismo fosse sempre de outra pessoa, porque, na hora que você responde, isso aparece muito pouco naquelas respostas que as pessoas estão dando. Uma diferença muito importante em relação aos anos 90 é que, hoje, é bem provável, e isso uma das pessoas que coordenou a pesquisa fala na nossa reportagem, que tem aí o peso do politicamente correto e o peso da condenação maciça que existe hoje, repercutida amplamente nas redes sociais, para este tipo de preconceito e outros, ou seja, homofobia e etc. Esses são preconceitos que são, vamos dizer, muito pouco toleráveis ou nada toleráveis dentro desse cenário que nós vivemos hoje, em que a atitude repercute muito rapidamente na internet, nas redes sociais, e aquele que se manifesta preconceituoso em uma dessas direções, ou porque é racista, ou porque é homofóbico, rapidamente se vê julgado por uma multidão, e ou tem que se retratar, ou algumas atitudes são tomadas em relação a esta personalidade, muitas vezes que se mostrou preconceituoso. Ainda que muitos casos não sejam levados às autoridades, né, Rinaldo? É, esse foi um dado muito interessante da pesquisa, que mostra que a imensa maioria, inclusive, de negros, não só de negros, mas também de pardos, que não levam às autoridades aquilo que acontece com eles, alguma discriminação, algum tipo de atitude preconceituosa, da qual eles têm sido vítimas. E também é interessante um outro número que a pesquisa traz, que as pessoas consideram que a internet, na verdade, contribuiu para o contrário, para a difusão do racismo, uma vez que você pode se mostrar racista de um modo mais ou menos escondido, anonimamente, com um perfil fake. Então, a maioria dos nossos entrevistados atestou isso, que consideram a internet um lugar, não uma aliada, mas uma frente inimiga, portanto, propagadora, estimuladora até, do racismo. Muito bem. Bom, vamos bater bola, então, com o Rio de Janeiro, porque, para além desses dados da pesquisa, também temos números bem reais, que mostram o abismo entre brancos e negros. Maria Clara, queria que você comentasse a reportagem Vergonha Brasileira, que você assina junto com a Luísa Bustamante. Vai daí. Silvio, então, foi um trabalho bem grande, meu e da Luísa, a gente levantou mais de uma dezena de dados, com fontes oficiais, com alguns pesquisadores especializados no ramo, e, de fato, a disparidade entre negros e brancos no Brasil é muito gritante. Só para você ter uma ideia, entre os 10% mais ricos do Brasil, 70% são brancos. Entre os 10% mais pobres do Brasil, 75% são negros. E, assim, outro dado bem chocante é que, pelo menos, um em cada cinco negros no Brasil ainda vivem em casas sem banheiro nem água encanada. Uma situação inimaginável para a grande maioria, para nós todos aqui, imagino que para muito nosso público. Um dado muito preocupante é que, assim, em 2014, a população carcerária do Brasil, pelo menos quase 70% era de negros. É uma diferença muito grande em relação aos brancos. E ela aumentou nos últimos 10 anos. Em 2004, era 60% e saltou para quase 70%. Não houve melhora, muito pelo contrário. E, na matéria, a gente tem uma entrevista bem interessante com uma estudiosa de segurança pública que diz que o perfil carcerário não necessariamente mostra quem comete crime no Brasil, mas sim quem foi pego e quem não pode pagar por uma defesa. Em muitos desses casos, evidentemente, não em todos. Mas isso é visível, é um bom dado que exibe bem a diferença de tratamento que existe entre brancos e negros, para além da pobreza. Aliás, Maria Clara, isso é muito importante de frisar, como faz a reportagem, que os presos negros constituem um número maior nesse levantamento que nós fizemos, inclusive até porque eles são mais abordados. Não é que necessariamente vão cometer mais crimes, eles são mais abordados e não têm condições, por exemplo, de pagar um bom advogado e, com isso, ficam nas cadeias. Sim, exatamente, exatamente isso. E outro dado interessante que mostra essa diferença de tratamento entre brancos e negros, para além da questão social, é o dado de mercado de trabalho, que é justamente onde os negros teriam oportunidade, onde deveríamos ter oportunidade de alcançar uma situação melhor. A gente tem uma pesquisa com o perfil das 500 maiores empresas do Brasil, feita pelo Instituto Etos, que diz que nos cargos executivos, os negros são só 5%. E é uma pirâmide interessante, mostra que eles entram, eles estão entrando mais no mercado de trabalho, muito graças ao aumento do acesso à universidade, mas a pirâmide vai diminuindo. Eles não conseguem ter salários maiores, eles não conseguem alcançar promoções, eles não conseguem alcançar os cargos executivos, presidência, e conversando também com a equipe que fez o estudo, ficou muito claro que isso se deve ao preconceito velado. Há dificuldade de ver um candidato negro e um branco da mesma maneira, porque é consenso que não há diferença na performance de trabalho. É que isso é claramente associado ao estereótipo do negro pobre, o negro sem escolaridade, o negro sem preparo, enfim, então há uma relação, é claro que muitas dessas situações de vulnerabilidade que eles estão expostos têm a ver com o social, mas essa situação gera um estereótipo que os impede de caminhar. Justamente o estereótipo que a gente cria do negro mais despreparado e mais vulnerável dificulta para que essas pessoas subam, que essas pessoas, enfim, caminhem no mercado, caminhem na sociedade de lado a lado com os brancos. Bom, Maria Clara, quero agradecer então aí pela sua participação. Obrigado. Obrigada, Silvio. Obrigada, gente. Espero que vocês vão acender a matéria. A gente segue então agora com uma outra reportagem feita pelos jornalistas Cláudio Rabin e Heitor Feitosa. Senhores, queria que vocês contassem um pouco do que foi esse teste do preconceito. Vocês passaram sete capitais por 85 estabelecimentos para checar se há uma diferença no tratamento a um negro e a um branco. Então, queria que... Cláudio, vamos por você. Começa lá. Bom, eu e o Heitor, a gente passou 20 dias praticamente viajando juntos e é bom explicar um pouco como foi a metodologia. Primeiro, a gente fez isso inspirado na reportagem de 67, que a revista Realidade fez. Também, eles percorreram seis capitais e passaram por diversos locais. e a Veja também em 1990. Inclusive, o Rinaldo participa, não é, Rinaldo? Era o que você mencionava no início, Silvio. Um teste do preconceito que a Veja, já se remetendo àquilo que havia sido feito pela realidade em 67, colocou em campo um repórter pardo, como diria o IBGE, que sou eu, um branco e um amarelo para ver a diferença de tratamento, se havia diferença de tratamento. Naquela ocasião, nós só fizemos o teste em São Paulo, na capital paulista. E o título de realidade em 67 era Existe preconceito de cor no Brasil. O título da minha reportagem de 1990 era Discriminação Explícita. O que a gente encontrou, Silvio, foi um pouco mais sutil. Logo, já na primeira parada, que foi Florianópolis, a gente entrou numa loja de roupas e eu acho que o Heitor podia explicar um pouco mais qual foi a diferença encontrada. Sim. O importante dizer que, nesse nosso teste, é que a gente criava ou simulava situações da vida real. Então, por exemplo, nesse caso da loja de Florianópolis, a gente entrou na loja com o pretexto de comprar roupas sociais para nos vestirmos para um casamento no qual a gente havia sido convidado para padrinho. Então, funcionava mais ou menos da seguinte forma. A gente, obviamente, fingia que não se conhecia e escolhia a loja e entrava em momentos distintos, mas com intervalos pequenos para que a gente pudesse medir as reações diante de cada um de nós. Então, tanto eu media em relação ao Cláudio quanto o Cláudio mediu a maneira como eu era tratado. E nesse caso específico, lá em Florianópolis, que já nos assustou logo de cara, que foi um dos primeiros lugares que a gente foi num shopping, com esse mesmo pretexto da história do casamento, eu pedia opções de terno. Então, eu não cheguei dizendo que eu queria determinado tipo de roupa para não determinar o que ele ia me dar. Eu dizia que eu estava em dúvida e precisava de dicas porque o casamento ainda estava meio aberto, o tipo de roupa. Enfim, eu fui atendido por uma pessoa que logo de cara me ofereceu um determinado tipo de terno. E aí, eu pedi uma camisa para vestir sob o terno. E ele veio do corredor me dizendo, eu tenho uma camisa que é melhor do que eu te falei que te traria. Aí eu falei, por quê? Ah, porque essa daqui está em promoção. Até então, eu julguei que isso era um comportamento comum de vendedor, vender em geral mais barato. Porém, quando eu vi a qualidade do tecido, eu percebi que não era uma má qualidade, mas uma qualidade inferior. E ao mesmo tempo, do outro lado, quase cinco metros de distância, talvez, eu estava sendo atendido por duas pessoas, um homem e uma mulher, estava sendo medido, não ganhei champanhe, mas quase. Exato. E aí, a gente só percebeu a real diferença do problema. Inclusive, quando ele chegou com a camisa em promoção, eu cheguei a questioná-lo. Eu disse, mas você não me prometeu uma outra camisa? Por que você só me trouxe essa? Eu gostaria de ver a outra. Ainda questionei. E aí, ele me trouxe para eu realmente perceber se havia uma grande diferença. E assim, é digamos como se estivesse falando de uma camiseta, uma camisa de 300 reais e uma camisa de 70 reais, 100 reais. O tecido era completamente outro, a textura, etc. E o terno, foi me dado uma opção de terno, que era a opção que estava em promoção. A loja começava com ternos a partir de 700, 800 reais. Para mim, foi dado só a opção do terno de 700 reais. E daí, o Claudio pode até, de repente, dizer qual foi a opção que foi dada para ele, para a gente poder perceber qual foi a diferença. Qual foi, Claudio? Era um terno de mais ou menos 1.600, 1.700 reais. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Outras experiências que vocês poderiam narrar? A gente percorreu praticamente as principais cidades do Brasil. Sim. O número de incidências não foi tão alto quanto na reportagem da realidade. Isso não é, de modo algum, querer dourar a pílula, mas é uma questão episódica. Por exemplo, Curitiba, a gente não encontrou nenhuma diferença. Pois é, eu acho que isso é interessante a gente pontuar também, até, Rinaldo, porque vocês encontraram casos onde foram tratados de forma similar e idêntica, correto? Sim. É importante a gente dizer isso. É curioso, por exemplo, nós fomos numa loja, numa joalheria no Rio de Janeiro, eu e o Claudio, e a gente fez a mesma... Nesse caso, a história é que nós iríamos completar aniversário de namoro e gostaríamos de presentear a nossa namorada com um anel e aproveitar. Ou algum tipo de joia, né? Ou algum tipo de joia e fazer um pedido de noivado. Eu fui tão bem atendido que eu ganhei um vaso de flores com um mini cacto, não sei explicar o que era aquela planta, e ganhei bombom, ganhei... Fui ofertado café e tal. O Claudio, por exemplo, acho que nem o bombom, acho que ele chegou a ganhar. Eu acho... Acho que... Mas o vaso eu ganhei e tenho até hoje, assim, guardado. Mas, quer dizer, o tratamento foi muito bom, assim, não houve diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, como a gente estava falando antes, existe uma questão que é sutil. Sim. Em um outro shopping, na Barra, shoppings de luxo, que quase tinha mais seguranças do que gente circulando pelo shopping, eu fiquei sentado observando a circulação dos seguranças. E, quando o Heitor entrou numa das lojas e ficou vendo os produtos, eu vi que o segurança começou a fazer uma ronda. Ele passou uma vez. Ok. Pode. Normal, né? Passou duas vezes. E, espiando, botando a cabeça meio para dentro da loja. Não entrou. E passou uma terceira vez ainda. Quando o Heitor saiu, já com o produto, alguma coisa que ele tinha comprado, os caras pararam de passar. Rinaldo, mas, de um modo geral, o teste traz aí alguma esperança em relação ao passado? Olha, o teste em si, que vale frisar, é uma experiência, não é um teste que tenha elementos científicos, como é a nossa pesquisa, por exemplo, pesquisa que nós encomendamos. É um experimento, tal como foi em realidade, e na própria Veja, nos anos 90. Naquela reportagem que eu mesmo participei. Então, nós ouvimos os estabelecimentos que tiveram um tratamento que indicavam um certo preconceito, e, evidentemente, todos negaram que aquele episódio fosse, pudesse ser caracterizado como uma atitude racista, eventualmente um incidente, alguma coisa episódica mesmo. e que pode ser, Silvio, verdadeiro, nesses casos, nesses estabelecimentos, já que não se trata de uma experiência com rigor científico. Por isso, nós podemos dizer que houve um tratamento mais equilibrado, até ao ponto em que, em um dos estabelecimentos, o Heitor foi melhor tratado do que o Cláudio, que foi o caso dessa joalheria, e isso, de algum modo, abre uma perspectiva de que, daqui a 50 anos, talvez a gente não precise fazer mais esse teste, quem estiver aqui, na redação da Veja, não precise mais sair em campo para ver se há diferença entre um branco e um negro nos diversos tipos de estabelecimento do Brasil. É o que a gente espera, Reinaldo, lembrando que todo esse material de fôlego, como eu disse no começo do programa, contém artigos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de outras personalidades, depoimentos também de personalidades. Luiz Alé, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Paulo Lins, e temos esses artigos, como você mencionou, porque era uma ideia de, nossa, desde o princípio, tentar provocar uma reflexão sobre essa situação que envergonha o Brasil, não é, Silvio? Então, nome do Rinaldo, do Cláudio, leitor, quero parabenizar por esse trabalho de fôlego, vou repetir pela terceira vez que é de fôlego, são mais de 30 páginas, parabéns, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Fica aí, portanto, o convite para a leitura, lembrando que a edição também traz as tradicionais sessões de Veja, tem páginas amarelas, tem o Radar, tem coluna da Dora Kramer, do José Roberto Guzzo, uma ótima leitura para você, um bom final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até lá.